Dia das Crianças chegando e a Penitenciária Feminina de Pico já celebra a data, proporcionando um momento de encontro entre as mães detentas e seus filhos, com uma programação cheia de brincadeiras, lanches e brindes. Vamos receber aqui hoje sete internas, né, e aí vamos receber 13 crianças, né, que são, a maioria tem mais de um filho, né, e a gente possibilitou que todas que quisessem e pudessem participar, que fosse garantido esse direito, né, de participar desse evento do Dia das Crianças. Para poder estreitarmos esses laços familiares, que a gente acha importante, fazer um momento descontraído, de alegria, né, entre os familiares. A diretora comenta que esse momento entra para o calendário anual da Penitenciária e faz parte das atividades de ressocialização das detentas. Foi a primeira vez que a gente está fazendo aqui de forma presencial. A gente fazia sempre, né, através de vídeo, através de cartas, de mensagens, e esse ano a gente veio com a ideia, né, com o apoio da Secretaria de Justiça, de fazer isso em loco, né, em proporcionar o contato físico, né, entre as internas e os seus filhos. Eriverti já está recuso há três anos e comenta que a oportunidade é mais uma forma de matar a saudade dos filhos. De muita alegria, né, porque não é fácil passar o Dia das Crianças aqui, mas sempre, todos os anos, depois que eu cheguei aqui, a diretora sempre pretendia ajeitar, mas esse ano deu certo, né, aí eles vão vir, mas vai ser um momento de muita felicidade para mim. Para a assistente social da casa, momentos como esse são de suma importância para as detentas e também para os filhos. É uma forma deles estreitarem seus laços, né, os laços familiares, é um momento que eles vêm, eles brincam. É um dia que as crianças têm vontade de ter o contato com suas famílias, embora elas sejam pequenas, mas se tem essa necessidade, e elas chegam, elas vão brincar, vão sair com uma lembrancinha. Além do evento com as crianças, a Penitenciária Feminina de Picos encerra hoje o curso de doces e salgados ministrado para 15 detentas, com duração de 32 horas, onde as reclusas tiveram a oportunidade de aprender e garantir um diploma. Eu ensinei a fazer salgados, ensinei a fazer bolos, docinhos, coxinha, empada, massa de pastel, tiveram total interesse, muitas perguntas, eu assim, me impressionei muito em questão a isso, porque eu vi a disponibilidade delas em querer aprender, né, de ter aquela curiosidade, e isso é muito bom. O Senai é o órgão que oferta o curso, né, que é ministrado por uma professora, né, com especialidade na área, e aí o curso, ele tem uma carga horária de 32 horas, então ele contempla a interna, né, ela ao final do curso recebe um certificado com a carga horária, e esse certificado é usado na remissão da pena. Com isso, a gente busca, além de ajudar na remissão da pena, que é uma forma que agiliza, né, ela sair da unidade, a gente procura o quê? Ofertar um meio de trabalho, para que quando ela saia daqui, ela possa ter alguma maneira de se sustentar, né, para que não volte a delinquir.